E o BG Manhã dessa quarta-feira começa com mais um homicídio num bar localizado no bairro Multiverde, zona norte de Teresina. Isso tá se tornando corriqueiro. É muita semelhança entre os casos e isso chama atenção. Na noite do último domingo, coloca aí, um homem chamado Rodrigo foi morto a tiros. Coloca a foto do Rodrigo morto a tiros por dois criminosos em um bar na Avenida Poti. Coloca a imagem desse caso pra mim. Foi do último domingo, por favor. O crime, esse crime, ele foi supostamente motivado por uma discussão ocorrida momentos antes de sua morte. Já na noite de ontem, tá aí, a vítima de homicídio foi um homem identificado como G. Anderson Vitório Queiroz. A coincidência é tamanha que, assim como o Rodrigo, ele também tinha 26 anos de idade. G. Anderson estava num bar na Avenida Amadeus Paulo, quando foi surpreendido por dois bandidos numa motocicleta preta. Os suspeitos efetuaram vários disparos e a vítima, sem qualquer chance de defesa, morreu na hora. O que diferencia esse crime é a motivação. G. Anderson e toda a sua família são suspeitos de envolvimento com facções criminosas. Paula, sua mãe, foi presa semana passada, tá aí, ó, porque o bar era usado por integrantes do bonde dos 40 para guardar objetos roubados. G. Anderson também tem antecedentes criminais por violência doméstica, porte legal de arma de fogo e associação criminosa. Olha só, hein? Zona Norte em perigo. Muitos homicídios registrados em um curto espaço de tempo. Os detalhes desse caso você confere a partir de agora com o nosso repórter das madrugadas, o Ponto 50. Um homicídio foi registrado nesta noite de segunda-feira no bairro Monte Verde. O fato se deu em um local conhecido como Bar da Paula, a vítima G. Anderson Vitório Queiroz, de 36 anos de idade. Segundo as informações, o G. Anderson estava sentado na porta do bar, bar esse que seria de propriedade de sua mãe. O mesmo estava utilizando de muletas, pois, algum tempo atrás, ele teria sofrido um acidente de motocicleta. Segundo as informações, dois elementos, em uma moto XRE de cor preta, chegaram a efetuar vários disparos contra a vítima. Não teve como se defender e acabou morrendo no local. Informações repassadas pelos policiais militares do 13º Batalhão, que atenderam a esta ocorrência, é que este bar seria um local utilizado para uma facção criminosa se encontrar. Lá, eles programavam alguns atos. A dona do bar, aproximadamente 10 dias atrás, foi presa durante uma operação da 3ª Seccional, o antigo 22º DP. Junto também, o irmão do G. Anderson e filho da dona do bar, que também foi preso. O G. Anderson já tinha três passagens pela polícia. Porte ilegal de arma de fogo, a Associação Criminosa e Maria da Penha. Os policiais militares da Delegacia de Homestia e Proteção à Pessoa estiveram no local, assim como também a polícia científica, que agora tentam levantar maiores informações para tentar chegar à conclusão deste homicídio na Zona Norte de Terezinha. Nós recebemos a informação através de 190, vimos a veriguar e chegamos aqui e constatamos. Infelizmente, a gente constata mais esse crime aqui na região da Santa Maria. Segundo nossas investigações, é um indivíduo que já tinha passado pela polícia. Como eu falei, segundo informações, foi disputa de drogas, cargos de drogas aí na residência dele. E é mais uma que você acompanha pelas redes do Repórter Ponto 50, para a TV Antena 10. Crime chamando crime. A região norte precisa realmente de um reforço maior de policiamento. As investigações já estão em andamento. Mas é isso, crime chamando crime, principalmente quando envolvem facção criminosa. É uma retaliação tão grande, e isso a gente tem visto aqui na tela do Balanço Gera Amanhã.